do primeiro ciclo de palestras 2017 realizado pelo sindicato. Hoje tivemos a palestra O Ator e a Cena com o Delga Seis. Eu venho fazendo durante o mês de março e abril algumas palestras, eu acho que eu fiz mais do que a metade, e foi maravilhoso. Aprendi, adquiri algumas experiências, outras eu reafirmei, e foi muito bom. Foi lindo de ver de perto uma parte da classe presente aqui em busca de adquirir mais conhecimentos, não foi, mãe? Foi, muito bonito. Em busca de tentar ampliar esses horizontes, alguns lados talvez não muito explorados. Tivemos várias palestras, cenografia, produção de elenco com a Frida Richter, maravilhosa produtora, todos conhecem do meio. Tivemos hoje O Ator e a Cena com o Delga Seis, um ator que pôde trazer várias experiências e falar dessa relação O Ator e a Cena. Tivemos cenografia, dublagem, expressão vocal, como estou utilizando aqui agora, como estamos falando, que é o quê? A parte da dicção, parte da fala, da pausa, e foi maravilhoso, muito bom. E eu me sinto em casa quando eu venho aqui, eu gosto, minha mãe me acompanha, e a gente sempre tem essa relação muito boa com essa família estratégica. É o apoio, meu filho, é o apoio que vocês precisam, né? O apoio que eles me dão com essas palestras. E a família. E a família, que é muito importante, como minha mãe, por exemplo, que sem esse apoio, sem essa base, para nós, principalmente os jovens, aqueles também mais adultos, é primordial e indispensável para que a gente continue batalhando e batalhando por uma carreira mais, quem sabe, né? Bem longa, como esses consagrados artistas que a gente é tanto fã, e a gente aprende muito com todos eles, como aconteceu nessas últimas semanas, com o primeiro ciclo de palestras realizado aqui no Estatégio. E que, inclusive, mãe, você pôde participar também, não é isso? Nossa, foi um presente, que eu falei, não quis atrapalhar, que você falou, né? Não quis atrapalhar. Mas não atrapalhar, não, pelo contrário, convidaram para estar presente também, porque é essa relação, é essa união, e foi muito bom, não foi, mãe? Foi. Conta para vocês, conta para eles como que foi. Maravilhoso. A gente aprendeu no caso também. Aprendeu no caso também. Sobre produção. Hoje eu aturei a senha, e assim vai, não é? E a cada dia eu aprendo por causa de você, não é? É isso, vamos lhe agradecer? Vamos. Obrigado ao Satédi e a todos. E a Deus. E venham também participar, que dê força, gente. Você que é do Satédi, esteja mais presente, como eu sempre possível estou. É. Então, até os próximos projetos, e que venham outros, mais e mais. Até lá. Tchau, tchau.